Em mais uma atuação sólida no empate em 0x0 contra o Palmeiras, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e consolidando ainda mais a sua posição de titular na equipe, Lucas Veríssimo vem se destacando com a camisa do Corinthians. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Ele tem conseguido preencher com sucesso a lacuna deixada por Murilo, que foi vendida ao Nottingham Forest da Inglaterra como titular no Clássico. O defensor de 28 anos impressionou ao realizar 10 cortes, um desarme e não permitir que nenhum adversário ou de blasse em nenhum momento. Além disso, Veríssimo venceu todos os cinco duelos aéreos em que participou, além de alcançar um impressionante índice de 89% de aproveitamento nos passes durante o jogo. A perspectiva é que Veríssimo continue sendo titular na zaga do Timão, ao lado de Gil. A equipe comandada pelo técnico moderneiro Luxemburgo retornará a campo no dia 14 de setembro, quando enfrentará o Fortaleza no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, as equipes se encontrarão novamente nas semifinais da Copa Sul-Americana. O Corinthians ocupa a 13ª posição no Brasileirão, com 26 pontos, a 5 pontos do primeiro colocado da Zona da Confusão. E aí, Fiel, o que você achou do desempenho do Corinthians no Clássico? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Pra ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!